Sra. Patrícia, Sra. Fernandes, vamos providenciar um quarto do hotel aqui para os senhores aguardarem a conexão com mais conforto, uma vez que os senhores estão com a criança, vamos preparar para os senhores essa surpresa. Espero que vocês gostem, nós preparamos com todo carinho para vocês, em nome da KLM, espero que vocês possam descansar nesse período de conexão e está aqui, sinta-se à vontade e usufrua desse espaço. Podem entrar. Muito obrigada, um bom descanso para vocês e um bom retorno para a casa de vocês. Tchau. Tchau, tchau, bom descanso. Tchau.